E fui eu Fiquei completamente apaixonado Mandei logo um recado E lhe entreguei meu coração São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por te amar Era eu quem no dia daquela festa Convidado e com orquestra Cantava uma canção Você era a mais linda do lugar Foi rainha do concurso E também do meu coração São coisas que eu gosto de lembrar Canções que eu fiz por te amar Era eu quem toda tarde te encontrava E ao cinema te levava E aos domingos ao jardim Era eu quem tinha muita confiança Até pensei numa aliança Mas o sonho teve fim Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Toda tarde te encontrava, e ao cinema te levava, e aos domingos ao jardim. Era eu quem tinha muita confiança, até pensei numa aliança, mas o sonho teve fim. São coisas que eu gosto de lembrar, canções que eu fiz por te amar. São coisas que eu gosto de lembrar, canções que eu fiz por te amar. São coisas que eu gosto de lembrar, canções que eu fiz por te amar. E lá vem novamente você, com seu jeito querendo, em meus braços ficar. Pra depois me trair, me ensinar a sofrer, e então me deixar. E lá vem novamente você, com as mesmas mentiras, pra me induzir. A te levar pra cama, pra fingir que me ama, mas não vou cair. Sei que você é a mesma, ninguém pode de um dia pra outro mudar. Você não ignora, que fez minha vida, um inferno ficar. Você pôs a pedra no chão, pra que eu tropeçasse, e um dia caísse. Acendeu todas as velas, usou dos seus santos, pra que eu nunca subisse. E o que mais você quer de mim, se mais nada lhe posso dar. Se me resta somente a vida, e você quer roubar. Não lhe basta saber que eu, em suas mãos já sofri demais. E até hoje não posso ter, um momento de paz. E lá vem novamente você, com as mesmas mentiras, pra me induzir. A te levar pra cama, pra fingir que me ama, mas não vou cair. Sei que você é a mesma, ninguém pode de um dia pra outro mudar. Você não ignora, que fez minha vida, um inferno ficar. Você pôs a pedra no chão, pra que eu tropeçasse, e um dia caísse. Acendeu todas as velas, usou dos seus santos, pra que eu nunca subisse. E o que mais você quer de mim, se mais nada lhe posso dar. Não lhe basta saber que eu, em suas mãos já sofri demais. E até hoje não posso ter, um momento de paz. E o que mais você quer de mim. Ela voltou pra mim Olhou e me disse assim Eu nunca te esqueci Nas bocas que beijei A tua encontrei E só pensei em ti Tomando minha mão Ela pediu perdão Por tudo que me fez Fiteia com amor Sem mágoa nem rancor E amei a outra vez Ela voltou pra mim Olhou e me disse assim Voltei Mas pra ficar Esquece o que passou Só tu agora eu sou Não vou mais te deixar Exausto de sofrer Deixei-me envolver Pelos abraços seus E apaixonado então Lhe dei o meu perdão E agradeci a Deus Ela voltou pra mim Ela voltou pra mim Olhou e me disse assim Voltei Mas pra ficar Esquece o que passou Esquece o que passou E apaixonado então Lhe dei o meu perdão Lhe dei o meu perdão E agradeci a Deus E apaixonado então Lhe dei o meu perdão E agradeci a Deus Ela voltou pra mim Que atitude mais louca E precipitada Que nós dois tomamos Vivendo agora distante A dor incomoda Porque não pensamos Somos iguais no amor Não podemos negar A dor que eu sinto no peito Você também sente E é pra machucar Choro e você também chora O amor tão imenso Que juntos vivemos Ninguém amou tanto assim E é por isso talvez O corpo é quem sofre O corpo é quem sofre O que vem depois Por não pensar nós erramos Por não pensar nós erramos O que eu sinto E dói em você E dói em você O que eu sinto no peito Mas se eu sinto no peito Mas se algum dia talvez Nossos passos cruzarem Nem não tente esconder A chama ardente do amor A chama ardente do amor Eu te busquei Eu te busquei por caminhos Pisei em espinhos Em vão procurei Eu busquei teus carinhos Mas no teu ninho Mas no teu ninho Eu não te encontrei Eu te busquei nos meus sonhos Com toda a ternura e amor Que eram meus Mas no teu ninho Mas tudo que eu encontrei Foram restos humildes Do teu triste adeus Eu te busquei nos regatos Riachos e mares Porém não te vi E a minha busca foi vã Pois ao te procurar Eu também me perdi Eu te busquei nos meus versos Pois foi entre eles Que eu te conheci Eu te busquei nas estrelas Porém só de vê-las Me entristeci Em vão busquei teu calor Mas me desesperei Pois teu sol te escondeu Eu te julgava perdida Mas errei afinal O perdido fui eu Eu te julgava perdida Eu te julgava perdida Mas errei afinal O perdido fui eu Foi um grande amor Mas foram tantas brigas Tantos desencontros Tantos desencontros Em nossas vidas Nossa liberdade Interrompida Nem eu nem você Nos deixávamos sós Tudo que eu queria Era você comigo Com você eu fui Sempre tão amigo Você deu pra mim O melhor do amor Tudo que um homem Sempre desejou Do amor O amor ficou somente A lembrança Do adeus Tantos desencontro Tantos desencontros Tantos desencontro Com você Tantos desencontro Tantos desencontro Tantos desencontro Tantos desencontro Do adeus Do adeus Restou Uma esperança De te ver Voltar Novamente A meus braços Em promessas de amor Prometi a mim mesmo Não mais acreditar Todas as vezes Que eu amo Sempre eu me engano Ninguém me sabe amar E se no meu caminho Alguém vier me falar Que tem amor Pra dar Mas que vive sozinho Sem amor Sem carinho Tão triste a chorar Eu A esse alguém A esse alguém A esse alguém Apenas posso responder Que eu nada tenho Pra que possa oferecer Eu já nem tenho amor Eu me perdi Acreditando em palavras Em promessas Só tenho marcas Que ficaram em minha vida Eu já nem sei sonhar Eu já nem sei sonhar E vou viver sempre sozinho Eu não sei amar Não sei amar Não sei amar Eu A esse alguém apenas posso responder Que eu nada tenho pra que possa oferecer Eu já nem tenho amor Eu me perdi acreditando em palavras Em promessas Só tenho marcas que ficaram em minha vida Eu já nem sei sonhar E vou viver sempre sozinho Eu não sei amar Não sei amar Não sei amar Desse amor que me incendeia Vou me livrar Um dia vou E destruir Velhas cadeiras Em que você me aprisionou Quero voltar A ser feliz E no amor Acreditar Você não vai poder comigo Você vai ter Que me deixar Pode demorar Mas eu consigo Você não vai poder Meu bem comigo Nem impedir que eu encontre alguém Pra ocupar o seu lugar Seu lugar Eu tenho uma esperança Verdadeira De que não vou te amar A vida inteira Pode acreditar Eu sei que posso Esquecer você Sei que você Não acredita E vai até Pagar pra ver Outra mulher Na minha vida Mas fique certa Que eu vou ter O seu fascínio E sedução Fazem você Pensar assim Não nego que Vai ser difícil Mas vou matar você Em mim O seu fascínio E sedução O seu fascínio Fazem você Pensar assim Não nego que Vai ser difícil Mas vou matar Você Em mim Por causa do amor Que reside em meu peito Cobri seus defeitos E me magoei Fechei os meus olhos Pro mundo lá fora Me fiz sem demora Escravo tão cedo Por causa do amor Tão imenso e tão forte Seguei minha sorte Seguei minha sorte E me abandonei As suas vontades E aos seus preconceitos E até meus direitos Por você Eu roubei Por causa do amor Por causa do amor Esqueci Que eu nunca devia esquecer De mim mesmo E tentando lhe amar Me perdi tantas vezes Tantas vezes Por causa do amor Por causa do amor Atende seis apelos Por causa desse amor Tão cego Eu me entrego Eu me entrego Eu me entrego Inteiro a você Embora seja por momento Já não importa Se eu vou sofrer Por causa desse amor Eu brigo Se for preciso Pra lhe agradar Por causa desse amor Bandido Eu não consigo mais Me libertar Por causa do amor Tão imenso e tão forte Seguei minha sorte E me abandonei As suas vontades E aos seus preconceitos E até meus direitos Por você Eu roubei Por causa do amor Esqueci Que eu nunca devia esquecer De mim mesmo E tentando lhe amar Me perdi tantas vezes Tantas vezes Por causa do amor Atende seus apelos Por causa desse amor Tão cego Eu me entrego Eu me entrego Inteiro a você Embora seja por momento Já não importa Se eu vou sofrer Por causa desse amor Eu brigo Se for preciso Pra lhe agradar Por causa desse amor Bandido Eu não consigo mais Me libertar Por causa desse amor Tão cego Eu me entrego Inteiro a você Embora seja por momento Embora seja por momento Eu me entrego Depois de te amar Como eu te amei Vai ser bem difícil Eu bem sei Viver sem você Que sempre desejei E como esquecer Quero mais amar ninguém Quero só poder viver E acreditar Que você um dia Ainda vai voltar E abraçar meu corpo Como sempre fez Me dizendo coisas Pra me alucinar E inventar carícias Pra me enlouquecer E depois ser minha Como sempre foi Com a intensidade Da primeira vez Da primeira vez Da primeira vez Não há quem me faça Desistir Nem mesmo sofrendo Tanto assim E foi muito fácil Pra você Assim tão depressa Me esquecer Não posso manter Essa alegria Estampada em meu rosto Já não dá mais Tentar esconder É covardia É grande essa falta Que você me faz Hoje eu não quero mais Amar ninguém Quero só poder viver E acreditar Que você um dia Ainda vai voltar E abraçar meu corpo Como sempre fez Me dizendo coisas Pra me alucinar E inventar carícias Pra me enlouquecer E depois ser minha Como sempre foi Com a intensidade Da primeira vez Hoje eu não quero mais Amar ninguém Quero só poder viver E acreditar Que você um dia Ainda vai voltar E abraçar meu corpo Como sempre fez Me dizendo coisas Pra me alucinar Sonhar é tudo Sonhar é tudo O que me resta Eu vou sonhar Mais uma noite Sonhar é tudo O que me resta Sonhar é tudo O que me resta Vou ter seu corpo nos meus braços E o coração inteiro em festa Vou penetrar nos teus mistérios Te conhecer num longo beijo Amar você intensamente Ser de você completamente E quando a lua aparecer no céu Vendo nós dois tão abraçados Dirá pra Deus, nem tudo está perdido Eis um casal apaixonado E quando a noite for dormir O sol vai me surpreender sorrindo Pedindo aos pássaros silêncio E o meu amor está dormindo Música E quando a lua aparecer no céu Vendo nós dois tão abraçados Dirá pra Deus, nem tudo está perdido Eis um casal apaixonado E quando a noite for dormir o sol Vai me surpreender sorrindo Pedindo aos pássaros silêncio Que o meu amor está dormindo Eu vou sonhar Mais uma noite Tem dia que a gente acorda Um tanto sem jeito E vem a tristeza E vem a tristeza tão grande Invadir nosso peito Meus dias são todos assim Não tendo você para mim Você é a felicidade que falta aqui Tem noites que eu fico pensando E não adormeço E tudo que houve entre nós Meu amor não esqueço São noites sofridas demais E tanta lembrança me traz É grande a tristeza e a falta Que você me faz A minha vida sem você não faz sentido Você não sabe como eu tenho sofrido A solidão que existe aqui me apavora Não vejo a hora De um dia poder te abraçar E viver novamente Aqueles momentos felizes de antigamente Pois quando eu tinha você Eu tinha alegria comigo Quem antes vivia feliz Hoje está tão perdido Sem você não sei viver Sem você não sou ninguém Sem você não sei viver Sem você não sou ninguém Sem você não sou ninguém Sem você não ser ninguém Sem você não sei viver